Então pessoal, hoje vai ser a aula de perspectiva 2. Vamos fazer uma pequena recapitulação do que a gente viu na aula anterior. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, depois dessa retrospectiva, eu vou tentar me aprofundar um pouco mais na perspectiva para que vocês possam entender, retrospectiva, perspectiva. Para que vocês possam entender melhor como é que funciona essa ilusão. Então, na verdade, todos os objetos estão sujeitos a não só 3 pontos de fuga, no máximo. Na verdade, até 4 pontos de fuga. Mas, na verdade, o que a gente vê, o trecho que a gente vê do cenário que a gente está olhando, não permite a gente ver todos os pontos de fuga. Eu vou dar um exemplo. Estamos nessa ponte aqui. A princípio, a gente poderia fazer isso aqui com um ponto de fuga só, certo? Você tem aqui tudo indo para o mesmo ponto. Mas, na verdade, isso aqui pode ser também com dois pontos de fuga. A questão é que o segundo está tão distante que a distorção que ele causa na ponte para os nossos olhos é irrisória. Não faz diferença. Não chega a ser suficiente para você precisar desenhar o segundo ponto. Da mesma forma que o terceiro, que estaria aqui para baixo, não chega a distorcer tanto a ponto que a gente precisar desenhar ele. E nem o quarto, que estaria aqui para cima. Se a gente tivesse olhos gigantes, a gente iria ver muito fazendo isso aqui. Aqui é um ponto de fuga e para cá tem o outro. E eles são pontos que, se a gente estivesse olhando de frente para a rua, a gente está aqui. Uma sombrinha aqui. Cada ponto de fuga estaria direto, estaria em uma linha direta em relação às nossas orelhas. Então, de frente a gente veria isso aqui. Olhando de cima, aqui está a rua. Estamos vendo isso aqui. Como o nosso olho não consegue ver tudo, não tem esse ângulo todo de visão, o que a gente vê é só um trecho, a gente não consegue ver essa distorção que ocorre. Esse abaulado, essa curvatura. Essa curvatura corre não só para cá, ela corre assim também. Então, um objeto que a gente tivesse olhos gigantescos, que fosse de orelha a orelha, um cubo, seria alguma coisa quase como uma esfera, de tão distorcido que ele seria. Porque você tem um ponto de fuga puxando para cá, outro para cá, outro para cá, outro para cá. Outro exemplo aqui. Observe as cadeiras. Tudo segue para um ponto de fuga. Está vendo? Olha lá. Tudo que é em volta do cenário na igreja, segue para um ponto de fuga. Você poderia ter feito essa cena inteira, desviado essa cena inteira, usando um ponto de fuga só. Porém, olha aqui. De repente vira 2. Porque desse ângulo aqui, a distorção do segundo ponto de fuga já começa a ser forte o suficiente para fazer a diferença. Aqui não. Entendeu? Por isso que é importante o seguinte, vocês prestaram atenção, quando forem fazer com o ponto de fuga, não colocarem esse ponto distante demais do centro da imagem. Porque senão vocês podem distorcer de forma errada o que vocês querem fazer. Eu vou dar um exemplo. Olha esse exemplo aqui, por exemplo. Exemplo por exemplo. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Dessa distância aqui do ponto de fuga, o cubo começa a ficar estranho. Para desenho técnico, está ok. Mas para um desenho artístico, ele fica estranho. O ideal é que ou você aproxime ele do ponto de fuga, e aqui ele já fica mais natural, em relação ao outro. Ou então, você coloca mais um ponto de fuga. No caso, o segundo está saindo aqui da tela, mas olha a diferença disso, para isso. Esse aqui de cima parece mais natural do que o de baixo. Porque o de baixo, ele está em um ponto, que nem na foto que eu mostrei do velhinho na igreja. Dependendo do ponto que você está olhando, o segundo ponto, o terceiro ponto de fuga, o quarto ponto de fuga, enfim, começa a fazer diferença. Ele começa a distorcer a figura, de maneira que você tem que considerar ela, na hora de fazer o desenho. Dessa distância que esse cubo está para o ponto de fuga, o segundo ponto de fuga já começa a se tornar pertinente, já começa a afetar o desenho, de maneira que você tenha que desenhar ele, a não ser que você queira fazer algum efeito específico. Mas se você quiser fazer realmente uma coisa mais realista, etc., você tem que considerar a distância do objeto em relação ao ponto de fuga para você começar a incluir o segundo ou o terceiro. Outro erro comum também é deixar muito junto os dois pontos de fuga. A não ser que você queira dar um efeito de olho de peixe, isso aqui fica esquisito. O ideal é que você afaste esses dois pontos de fuga para que não fique tão distorcido assim. Lógico que isso aqui é um efeito, você pode querer fazer isso, dar uma ideia de que a câmera é uma grande angular, mas de modo geral, fora uma situação em que você quer fazer isso de propósito, fazer um prédio normal, fazer uma esquina de uma cidade, de um prédio, de uma casa, de um quarto de alguém, enfim, botar muito junto começa a ficar meio bizarro. Ok? Objetos paralelos entre si, então, isso aqui você vê bem de cima, né? Eles vão sempre seguir para o mesmo ponto de fuga, como aqui, por exemplo. Se eles não tiverem paralelos, cada um vai ter um comportamento especial. Por exemplo, esses três aqui, esse, esse e esses dois aqui. Cada um deles está com um ponto de fuga só, mas como eles não estão paralelos entre si, um está para cá, o outro também para cá, cada um vai para um ponto de fuga diferente. Entendeu? Isso é importante notar. O mundo não é uma, um jogo de batalha naval, onde todas as coisas estão em paralelinhos, Vai tudo em paralelos. Não, os objetos estão em posições tortas, e cada um para um lado. Então, é importante você ter essa noção, você quer dizer uma cidade. É muito esquisito uma cidade toda paralelinha. Entendeu? A cidade tem uma vez um prédio que está assim, ao lado de um que está assim, ao lado de outro que está bem aqui. Cada um está em uma direção, e é importante você ter, você saber que o ponto de fuga, ele está atrelado, em grande parte, ao objeto. se você pega uma caixa e começa a girar ela na mesa, os pontos de fuga que fazem com que a ilusão aconteça, vão também se mover junto com ela. E nem sempre o ponto de fuga está atrelado à linha do horizonte. Isso é muito importante também. Uma ramba, por exemplo, ou se você pegar uma caixa e não colocar ela paralela ao chão, ela sai fora do... o ponto de fuga sai fora da linha do horizonte. O ponto de fuga só vai ficar ali se o objeto for paralelo ao chão. Então, aqui eu fiz esse exemplo aqui de uma rampa. Imagina que isso aqui é uma... é uma ruazinha, isso aqui é uma rampa, né? Essa parte daqui, da rampa, ela vai ter o ponto de fuga e a parte que desce vai ter outro ponto de fuga. Entendeu? Isso é importante também vocês notarem. Se quiser fazer uma... uma... não sei, uma caixa no espaço flutuando, você vai ter uma caixa apontando para um lado e a outra para um outro ponto de fuga. o ponto de fuga é completamente diferente, porque cada um... de novo, o ponto de fuga, ele aponta em função do objeto. É que, de modo geral, tudo está paralelo ao chão. Prédios, carros, tudo que você pôs em cima de uma mesa, que for quadrado, vai estar paralelo ao chão. Não precisa ser quadrado, né? Quando você pôs em cima da mesa, ou a mesa do chão, se o chão for plano, vai estar paralelo ao chão, obviamente. Então, de modo geral, revia de regra, quase tudo segue para a linha do horizonte. Mas, nem sempre isso vai acontecer. E é bom vocês estarem cientes disso, porque na hora de você fazer um objeto que está um pouquinho torto, eu quero fazer ele subindo um pouquinho, um pouco perpendicular, enfim, mudar um pouco o ângulo do objeto, em função do chão, para vocês saberem como isso funciona. Olha isso aqui. Você vê aqui, essa caixa aqui, ela está ligeiramente inclinada em relação a essa. Uma está aqui no chão, e a outra está um pouquinho assim. Então, essa vai ter um ponto de fuga para cá, e essa vai ter outro ponto de fuga para cá. Essa aqui, está aqui, esse ponto de fuga, e essa aqui vai para esse ponto de fuga. entendeu? Então, se você quiser fazer coisas um pouquinho, fora do... não paralelo no chão, é só você mover seu ponto de fuga para fora dele, para baixo ou para cima, porque você quer fazer uma... uma rua, e aí, de repente, tem um... um sapão no chão, sei lá. Você faz aqui, a entrada para o seu... mundo subterrâneo. Entendeu? Capite? Presta atenção nesses dois cubos verdes aqui. Vocês percebem alguma coisa estranha neles? No mundo real, objetos não entram uns nos outros. Hehe, depende. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo lugar. No mundo real, claro. No desenho, você pode acabar cometendo esse erro. E é esse erro que eu fiz de propósito aqui. Se você for observar, esse cubo daqui da frente, está entrando no... no que está mais atrás. E para evitar que você faça, cometa esse erro, e causa esses desconfortos visuais, que as pessoas não sabem dizer o que é, mas elas percebem, é você fazer primeiro o plano de base. Você constrói de baixo para cima. Você primeiro faz o piso do objeto, seja um copo, um sofá, um carro, uma lava espacial, não interessa. Você quer fazer mais de um objeto em cena, para evitar que eles entrem uns nos outros, você primeiro faz o desenho de base deles, onde eles vão estar, e depois por cima você vai e constrói. Aí você garante com toda a certeza de que nenhum objeto vai entrar no outro. Entendeu? Que vão estar todos separados, todos nos seus locais que você predefiniu. E aqui fazendo esse desenho de base, do chão para cima, de baixo para cima, você consegue planejar melhor a disposição espacial deles. Olha como é que eu consigo ver exatamente onde eles ocupam o espaço dentro desse salão aqui que eu desenhei, dentro dessa sala, desse cubículo. Se eu quiser depois mudar, ah não, esse aqui está muito perto do outro, esse aqui está muito perto daquele, eu posso apagar e trazer para o outro lado mais facilmente, porque eu estou vendo onde eles estão. Uma vez que você faz isso aqui, você perde um pouco a noção de onde eles estão em relação ao outro. E como a gente não tem a terceira dimensão no desenho, no mundo real você olha e você percebe. E mesmo assim, se você ver uma planta abaixo, se você olhar de cima, você tem muito melhor noção da distribuição espacial dos objetos do que do plano do chão. Então, pessoal, façam testes, estudem isso, observem como é que é na realidade. É importante que vocês entendam como é que isso funciona, porque isso é a base de muita coisa no desenho. Não necessariamente entender a perspectiva no sentido de fazer um cubinho corretamente, e sim entender a lógica do raciocínio da perspectiva. como é que funciona essa distorção ilusória, essa distorção ótica que a gente tem, que a gente vê os objetos encolhendo a mesa que ficam distantes. Mas quando você quiser fazer uma... Às vezes tem desenhos, por exemplo, que não têm linhas retas. E mesmo assim, você consegue criar a ilusão de perspectiva usando de outros recursos para conseguir essa ilusão de profundidade. Então é bom vocês estudarem isso. Testem, cara. Põe um cubinho para cá, para lá, errem de propósito para ver o que acontece. Faça o certo de propósito para vocês aprenderem. Enfim, vão testando e vão aprendendo e é isso aí.